Música O novo termo de rescisão de contrato de trabalho traz mais clareza nas informações que são relacionadas a valores rescisórios pagos e recebidos. Isso é bom para o trabalhador e bom para o empregador, como nos mostra a repórter Alamara Barros. No início de fevereiro, o novo termo de rescisão de contrato de trabalho passou a ser obrigatório e a Caixa Econômica Federal vai exigir a apresentação do novo modelo para o pagamento do seguro-desemprego e do FGTS, fundo de garantia por tempo de serviço. As mudanças no documento trazem mais clareza e detalhamento nas informações. Houve uma mudança na estrutura do documento em si. Não houve nenhuma classe no campo, nenhum campo. Simplesmente alguns campos vieram mais detalhados. Evitar assim maiores dúvidas entre as partes envolvidas. Impresso em duas vias, uma para o empregador e outra para o empregado, o novo TRCT vem acompanhado do termo de homologação para contratos com mais de um ano que necessitam de assistência do sindicato ou do Ministério do Trabalho Estadual. E o termo de quitação para os contratos com menos de um ano de duração, que não exige a assistência sindical. A funcionalidade do novo termo trará mais segurança para as duas partes. Para o trabalhador, porque detalha todos os direitos rescisórios de forma minuciosa. Consequentemente, o empregador também se resguarda, tendo em mãos um documento mais completo, caso ocorram futuros questionamentos até por parte da Justiça Trabalhista. Fizemos uma comparação entre o antigo e novo termo de rescisão, no caso de férias vencidas. No antigo termo, se devido mais de um período aquisitivo, o valor total era lançado em um único campo. Agora, com o novo termo, cada período vencido e não quitado é informado separadamente, em campos distintos e informados também os valores devidos. A mesma modificação serve também para informações sobre valores do 13º salário, horas extras, descontos e rescisão.